Olá, crise financeira internacional, conflito na Síria, denúncias de espionagem dos Estados Unidos contra a presidenta Dilma Rousseff e os acordos bilaterais com a China. Estes foram os temas da entrevista coletiva que a presidenta concedeu em São Petersburgo, na Rússia, antes de embarcar para o Brasil. Acompanhe um trecho da coletiva. Com a China foi uma discussão importante, nós defendemos uma parceria estratégica com a China, essa parceria está baseada, eu diria assim, num tripé, que é o seguinte, essa perspectiva da parceria está baseada num tripé. Primeiro a parte do tripé, diversificação, diversificação da nossa pauta de exportações. O Brasil quer um espaço para valor agregado, portanto, produtos manufaturados. Nós reconhecemos a importância das nossas commodities, defendemos as nossas commodities, defendemos a presença das nossas commodities, isso significa brigar pela carne, brigar pelos nossos produtos. E ao mesmo tempo queremos essa diversificação da pauta. Então, primeira parte do tripé. Segunda parte do tripé, importância de parcerias entre empresas brasileiras e empresas chinesas. Essa parceria entre empresas brasileiras e empresas chinesas, elas ficam caracterizadas, basicamente, em algumas áreas que nos interessam. E, obviamente, nas áreas também que a eles interessaram. Mas as áreas que nos interessam são, basicamente, logística e energia. Agora, principalmente, fizemos um convite para eles participarem dos processos licitatórios desse segundo semestre, que começa, aliás, que já começou e que vai passar por rodovia, ferrovia, porto, aeroporto e o campo de Libra. A terceira parte do tripé que nos interessa é uma parceria na área de ciência, tecnologia e inovação. Nos interessa, com a China, uma parceria, principalmente, na área de tecnologia da informação. Nos interessa uma parceria na área de nanotecnologia e de tecnologia espacial, principalmente, satélite. Nós temos já o cybers, os chamados cybers, mas essa, vamos dizer assim, só para simplificar o processo, é basicamente nesses três campos. Com o Japão, nós tivemos também uma discussão muito importante, porque o Japão vem participando do esforço do Brasil na área de provimento de equipamentos na indústria naval. Então, entrou no Brasil a Cavazac? É Cavazac? Gente, desculpa, porque também, ontem, eu fiquei lá 14 horas. Vocês têm que desculpar um pouco. A Escavajima, na Bahia. Bom, são duas empresas, a Escavajima, e tem mais uma que eu estou, me fugiu o nome completamente, vocês me desculpem. Uma no estaleiro Paraguaçu e outra. São duas grandes empresas japonesas e a nós interessa, até porque o Japão tem uma tradição de investimento no Brasil, com empresas nos mais variados ramos, do ramo automobilístico, passando por tecnologia da informação, televisão, produção de aparelhos eletroeletrônicos. E isto, para nós, é muito importante. Conversei longamente com o presidente Abe, que também me expôs o Abenômicas, que é político expansionista na área fiscal, político expansionista na área monetária, e uma tentativa de fazer o Japão ter uma taxa de crescimento superior à que ele vinha tendo historicamente nos últimos 10, 20 anos. Nós também definimos, eles manifestaram interesse no fornecimento de equipamentos e estavam muito interessados na questão do fornecimento de equipamentos para o campo de Libra ou para a área de petróleo em geral. Então, houve uma discussão de interesses econômicos muito grandes. No que se refere ao protecionismo, o Brasil repudia todas as formas de protecionismo. E, como vocês sabem, as novas também, aquelas que não são as tradicionais. Repudiamos as tradicionais e repudiamos as não tradicionais, derivadas, por exemplo, de políticas monetárias não convencionais e expansionistas, que produziram, num primeiro momento, uma valorização das moedas vis-à-vis ao dólar. E agora, na saída, vai provocar o oposto, o efeito oposto. É óbvio que nós não queremos nenhum lado nem outro, a gente quer uma estabilidade, uma baixa volatilidade, uma maior tranquilidade no que se refere aos efeitos das políticas dos países sobre as nossas políticas domésticas. Agora, essa foi uma questão que foi muito insistida. Não houve grandes alterações e nós defendemos uma participação muito firme do G20 nessa conferência de Bali, porque a conferência de Bali vai dar, eu diria assim, os marcos e os parâmetros para uma retomada da tentativa de completar o ciclo do acordo de Doha. Pode não ser um acordo de Doha, mas pode sair um acordo de Bali. Ou, pelo menos, se não for um acordo, pode sair uma perspectiva de acordo nessa área. Há uma concordância geral dentro do G20, que a redução do comércio internacional prejudica todos os países. E os emergentes fizeram, inclusive, em conjunto, um estudo que mostra que nós perdemos posições. Os países emergentes perderam muita posição por redução do comércio internacional, mas não só por protecionismo, por quebra da demanda dos países envolvidos. Por isso, quebra da demanda dos países envolvidos e políticas protecionistas indiretas. Exemplo, desvalorização, política de desvalorização cambial para poder gerar superávit, superávit comercial. Agora, acho que há uma grande consciência dentro do G20 de que, quanto menos alterações, ou seja, quanto menos distorções se tiver nesta área, melhor para todos os presentes, todos os países do G20, no caso. Em síntese, eu agradeço a vocês. Foi isso que aconteceu, foi uma reunião muito produtiva, que abrange um momento muito produtivo. E a reunião dos BRICS, eu não vou comentar, porque eu, pelo menos, pedi para divulgarem para vocês o texto do comunicado dos países BRICS. Eu pedi, espero que... O ministro Guido Mantra se classificou a situação decorrente, falando dos BRICS, retirada do Brasil. Isso foi um mini-crise para o Brasil. A mini-crise existe ainda, está superada? Olha, eu acho que você devia perguntar para o Guido, que chegou aí. A minha questão do spillover, que eu estou aqui comunicando para vocês, é que é generalizado a visão de que é extremamente problemático. E eu vou te dizer uma coisa, viu, Clóvis? Até acho que o Brasil, eu até na minha fala falei isso, acho que o Brasil tem uma situação um pouquinho diferenciada. Vou dizer por quê. Porque nós somos um dos poucos países que temos mercado de derivativo. Então, a nossa situação permite que a gente tenha uma maior tranquilidade nessa área e atue mais no mercado a termo, no mercado que não é o esporte. Alguns países, ou seja, vou dizer o seguinte para vocês, a maioria não tem isso. Então, é mercado esporte, é complicado, é problemático. Então, houve sobre essa questão uma manifestação, eu não vou dizer aqui de quais países, até porque o que fosse emergente ali dentro ou em desenvolvimento estava queixando disso. Porque são os que tiveram perdas de ativos, os ativos, na medida que há uma valorização dos títulos do Tesouro Americano de 10 anos, os ativos vão, houve um problema também de comunicação com os mercados. Então, isso foi muito avaliado, foi muito insistido pelos países que houvesse uma melhor comunicação com os mercados e que houvesse uma transição mais tranquila. Então, ninguém ficou discutindo se cabia ou não cabia a medida, mudou a conjuntura, foi dado que essa é uma decisão doméstica dos países em desenvolvimento, mas que ela tem spillovers, é isso? É a constatação que tem spillovers, não é uma, vamos dizer, avaliação de valor, é diferente, é um outro tipo de postura. Agora, tem de tomar providência, não pode nem comunicar mal, nem fazer uma transição abrupta. Presidente, sobre a reunião dos gritos, uma última pergunta. Ontem, o porta-voz da presidência, Vladimir Putin, usou a palavra, disse que as gravações e que toda a espionagem feita sobre o Brasil... Ele não disse sobre o Brasil, querido, eu li. Bom, é similar a um... Similar a um terrorismo, similar a um terrorismo. A senhora confirma o uso dessa expressão nessa reunião? Eu não vi o Putin usando essa expressão. Nem ninguém? Não, não, mas as pessoas não estavam satisfeitas. Não, claro. Mas eu não escutei, tá? E você sabe que uma reunião que tem russo, chinês, indiano, eu posso não ter... Eu não vou dizer que ele falou ou não falou, porque eu posso não ter percebido. Me desculpa, mas eu não... Eu acho que é irrelevante essa comparação, acho que é gravíssimo, é pior ou igual ou... Eu acho que é gravíssimo espionar um país democrático, gravíssimo. Não vejo como alguém defenda que espionar um país democrático, espionar a privacidade de pessoas, de cidadãos e quebrar a soberania de um país é algo simples. Não vejo como. Agora, a gente tem de dar o nome que as coisas merecem. Guerra é guerra, terrorismo é terrorismo, espionagem de país democrático é espionagem. Sem juízo de valor. Não estou fazendo juízo de valor sobre o porta-voz, Rússia. Você acompanhou a entrevista coletiva da presidenta Dilma Rousseff em São Petersburgo, na Rússia. A presidenta participou da oitava reunião de cúpula do G20. Dilma Rousseff deve chegar ao Brasil hoje por volta das 11 da noite. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.